Tô preso no trânsito Com pouca gasolina O calor tá de rachar E lá fora é só buzina Perdi o meu emprego Que já era bicharia E ontem fui assaltado Em plena luz do dia Isso me dá Tic, tic, nervoso 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 E quando eu chego em casa É aquela bacharia As contas tão vencidas E a geladeira tá vazia Encontro uma garota Um tremendo avião Pergunto o seu nome Ela me diz que é João Isso me dá Tic, tic, nervoso Tic, tic, nervoso Tic, tic, nervoso Isso me dá Tic, tic, nervoso Tic, tic, nervoso Tic, tic, nervoso Eu sempre me achei um rapaz normal Que essa coisa da analista fosse coisa pra boçal E agora me chamam de esquisito E sujeito atrapalhado Só por causa desse meu jeito Todo torcido assim pro lado É que eu fiquei com tic, tic nervoso Tic, tic, tic nervoso Isso me dá tic, tic nervoso Tic, tic nervoso Tic, tic nervoso Estou preso no trânsito com pouca gasolina O calor tá de rachar e lá fora é só buzina Antigamente todos tinham esperança de vencer Acontece que hoje em dia não dá mais pra se viver Viver sem ter tic, tic nervoso Tic, tic, tic nervoso Tic, 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 tic... Tic, 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 tic... Tic, 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 tic...